Vamos para a Interlagos então, porque vai começar a Sprint Race, Odinei Edson comandando a nossa transmissão. Agora, na Band News FM, a Sprint Race do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Oferecimento Renault Kwid. Conheça o novo Renault Kwid E-Tec 100% elétrico. Linha de combustíveis aditivados Ipiranga. Rode mais com menos. Heineken 00. Confiança Santander. Seguro fiança do aluguel para o seu negócio. E claro, Fórmula 1 é na Claro. É a Band News FM. A Band News FM com o Autódromo de Interlagos aqui em São Paulo. Um grande público nesta tarde de sábado. Um sábado alegre, um sábado divertido. Vamos para a Sprint Race que tem os carros da Haas na primeira e na última posições. Magnussen cravou a poliposícia ontem de uma forma maravilhosa, de uma forma diferente. Alegrando todos aqui em Interlagos, todos que acompanham a Fórmula 1. Uma festa muito grande com a equipe da Haas. E Mick Schumacher laga lá no fundão, na última posição. Um dia bonito, está tudo certinho. Vamos para a Sprint, a corridinha deste sábado. E aí, Cacá Bueno, qual é a sua expectativa para essa corrida? Daqui a pouco teremos a bandeira verde. Boa tarde, boa tarde a todos. Estão ligados aqui no Autódromo. E na Band News FM, espalhado pelo Brasil inteiro, a expectativa é de um corridaço. É Interlagos. Interlagos sempre tem um corridão. Sim, a Sprint Race e os pilotos tomam um pouco mais de cuidado. Eles não querem danificar o carro para o que importa, para os grandes pontos de amanhã. Mas Magnussen vai perder a oportunidade de ganhar pelo menos um segmento? Vai tentar de tudo, vai ficar com o carro dele mais largo que uma Copa Truck? Não vai querer deixar que passe Verstappen. Verstappen que está tentando algo diferente, pintou algo diferente agora. Como última informação, Verstappen vem de pneu em pneu médios. Enquanto todo o resto do grid, a não ser o Latifi, que está largando em 16º, todo o resto do grid de pneu macio. Quer dizer, todo mundo vai para cima de Verstappen logo no começo. Se ele resistir às primeiras voltas, é o grande favorito. Está tudo certinho. Já os mecânicos ajustando os últimos detalhes com temperatura de pneu. Já já vão tirar as mantas aí, portanto, saindo já os mecânicos. E agora, meu amigo, é a relação homem-máquina, pilotos da pista para valer na Sprint Race. Alessandra Alves espera boa corrida aí, Alessandra. Boa tarde. Boa tarde, Odinei. Boa tarde para todo mundo ligado na transmissão da Band News FM. Claro que eu espero, Odinei, principalmente porque a gente está em Interlagos. Interlagos é pista velha. Pista velha é que faz corrida boa. E com Kevin Magnussen com uma raça largando na frente, com certeza a gente tem uma perspectiva de, no mínimo, uma disputa diferente. A gente vê pelas redes sociais, muita gente fazendo bolão. Quantas voltas e quantas voltas o Kevin Magnussen vai perder a posição dele. Eu acho que ele perde já na primeira, Odinei. Vai ser autorizada a saída. Tecânicos já trancharam os carros. Vamos, portanto, para a saída dessa Sprint Race. Atenção, vai ter sinal verde dentro de instantes. Você acompanhando aqui em Interlagos, você acompanhando pela Band News FM. Momentos decisivos para a saída, autorizada a saída. Vamos, portanto, para a saída, puxando o pelotão Kevin Magnussen. Kevin Magnussen, surpreendentemente, puxando o pelotão. Já o pessoal jogando borracha na pista para depois, na largada verdadeira, eles já terem um pouco mais de aderência. Verstappen está com os pneus médios. Verstappen está com os pneus médios. Ele que está na segunda posição. Só ele e Latifi. Pelo menos a informação aqui no computador, Cacá. Sim, era essa informação que a gente tinha trazido antes. E olho no Russell, porque vai largar de pneu macio para cima de Verstappen, logo na curva do oeste do Senna. E tem dupla chance de ultrapassagem, por fora ali ou por dentro. E lembramos que antes da Fórmula 1 teve a Porsche Cup. E a própria Porsche Cup utiliza bastante o lado direito do circuito, sujando um pouco o lado esquerdo. E exatamente por isso, a grande chance do Russell na corrida é na largada, já que o pneu macio faz com que o carro tracione melhor, largue melhor com quem está pneu médio, que é Verstappen. Agora, se ele resistir, é o grande favorito. Ainda mais com esse pneu, porque vai ter um desgaste menor de pneu do que os seus rivais. Vamos acompanhando, portanto, meus amigos, a volta de instalação, a volta de apresentação dessa Sprint Race. Todos os carros estão desfilando neste momento pelo autódromo de Interlagos, em São Paulo. Muitos já buscando temperatura dos pneus, fazendo o famoso bailado. E Latifi vai puxar lá a subida dos boxes, eles vão alinhar de novo, e daí é pra valer a largada. Ao chamado é você, Yuri. Não, sou eu, Ico, Odinei. Estou aqui na expectativa dessa corrida também. E a Haas já falou no rádio pro Kevin Magnussen, claro, saindo no lucro depois da pole de ontem. E uma mensagem de apoio. Disse apenas o engenheiro dele, divirta-se, meu amigo. Boa sorte, divirta-se, que você larga na pole. E, claro, talvez eles não contem com a vitória na Sprint Race, mas o maior número de pontos é bom. Muito bem, daqui a pouco as informações do Ico aqui também pro autódromo. Já chegando o pelotão da frente. Já chegando o pelotão da frente com o Kevin Magnussen, com o Verstappen, com o George Russell, com o Lando Norris. Vai pro alinhamento, pra largada da corrida da Sprint Race. Pelotão da frente se alinhando. Vamos aguardar aí. Vamos aguardar o pelotão intermediário. Felipe Massa atento nos boxes. Todo mundo na expectativa pra essa largada. E aí, será que o Verstappen já vai passar pra primeiro logo, não, no oeste do Senna? Será que Kevin Magnussen consegue se segurar um pouco? Vamos ver como é que vai ser essa largada, tá todo mundo muito curioso. Lewis Hamilton mais atrás é o oitavo. Com o capacete com as cores do Brasil. Sinal verde no fundo. Atenção. Autorizada, largada pra Sprint Race. Bem forte. Kevin Magnussen tentando defender na primeira posição. George Russell vai pra cima. S do Senna. Magnussen vai bem. Defende na primeira perda. Pessoal travando forte. Fumaça lá na segunda perda. Vem Kevin Magnussen pra defender na primeira posição. Sensacional. Depois aparece um pouco mais atrás. A gente vai observando o George Russell. Vem também Verstappen. Segunda colocação. Eles vão ali pro final da reta oposta. Lado a lado. Opa! Quase deu. Malpini quase rodando ali atrás. Vamos acompanhando lá de trás. Lewis Hamilton. Tentando buscar mais posições. Ele que largou no oitavo. Tenta arrancar Lewis Hamilton. Lá na frente a gente vem pra primeira de um total de 24 voltas. Com Magnussen em primeiro. Verstappen em segundo. Você acompanhando aqui no autódromo de Interlagos. Aqui pela Pantelius FM. As emoções da Sprint Race. Neste final de semana emocionante de Fórmula 1 Interlagos. Magnussen largada sensacional. E melhor ainda que ele vai defendendo a primeira posição. George Russell é o terceiro. Lantorres é o quarto colocado. Carlos Sainz aparecendo ali na quinta posição. O combo é o sexto. E lá vem ele. Magnussen. Vem pra completar a primeira volta. Vai pra cima Lando Norris. Vai pra cima George Russell. Ele vai tentar passar. Colocou por fora. Fecha por dentro. Max Verstappen tenta defender a primeira posição. No Mestre do Senna. Na reta oposta eles vão brigar pela segunda colocação. Russell pra cima de Max Verstappen. Enquanto isso Hamilton Beltaf colocado. Tenta buscar posições no fundo. George Russell brigando. Vai se defendendo como pode Max Verstappen. Acabou escapando um pouco. No final da reta oposta. Carro colado. George Russell vem trabalhando como pode. Vem se alinhando e vem pra cima de Max Verstappen. Que se defende. Quanto isso Magnussen. E lá vem Ferrari também pro ataque. Entra também na brincadeira Leclerc. Sensacional. O Leclerc pra cima do anúncio. É um dono colocado Leclerc. Vai tentando e brilhantemente. Kevin Magnussen se defende em primeiro. Max Verstappen é o segundo. George Russell atacou várias vezes. Vamos ver se ele vai se aproximar de novo. Vai pro approach. George Russell. Subindo dos boxes. Motor fala alto. Vem Kevin Magnussen. Vem primeiro. Vem Max Verstappen em segundo. George Russell em terceiro. Carlos Sainz é o quarto. Quinto Norris. Ocon o sexto. Hamilton já é o sétimo. Pérez o oitavo. Leclerc é o nono. Gasly é o décimo. Alonso no boxe. Alonso vai para os boxes. Asa dianteira quebrada. Com problemas na asa dianteira. Fernando Alonso entra nos boxes. Max Verstappen passa a Kevin Magnussen. Já é o primeiro Max Verstappen. Ele acabou passando o Kevin Magnussen. E agora é a vez de George Russell partir para o ataque. Max Verstappen que foi pressionado várias vezes. A gente observa que no final da reta principal. Na entrada do West Lucena. Max Verstappen fez a ultrapassagem em cima de Kevin Magnussen. Ainda na primeira perda do West Lucena. Ele vem agora gerenciando a corrida na primeira posição. Vamos acompanhando o Max Verstappen em primeiro. Magnussen em segundo. George Russell na terceira colocação. Um segundo. Já abre Verstappen de Magnussen. George Russell é o terceiro. Asa agora autorizado a abertura de asa. autorizado a abertura de asa. Kaká se tivesse abertura de asa nas primeiras voltas. O Russell teria passado o Verstappen, Kaká. É, mas o Si não participa do automobilismo. E o Russell só está passando o Magnussen. E agora de passagem com o DRS aberto. O que se esperava era isso, o Russell atacando o Verstappen nas primeiras voltas. Exatamente porque o Russell tinha pneu macio contra pneu médio de Verstappen. A gente falou, se não passar nas três primeiras voltas, depois o Verstappen aumenta o favoritismo por administrar melhor os pneus. Mas não durou tanto. Durou o ataque uma volta, uma volta e meia. Não sustentou três voltas de ataque. Mas vamos ver como é que vai se comportar a diferença de pneu. Se o Russell com o pneu macio, ainda vai conseguir extrair algo a mais para se aproximar de Verstappen e poder abrir asa. Carlos Sainz também já passou o Magnussen. É o terceiro colocado. Agora a classificação depois de quatro voltas. Max Verstappen é o primeiro colocado. Segunda posição. Vem George Russell. Mais atrás a gente vê na repetição a briga de Fernando Alonso e Estê Bocon quando quebrou a asa do Fernando Alonso. George Russell é o segundo. Carlos Sainz é o terceiro. Magnussen é o quarto. Lewis Hamilton já é o sexto colocado e vai atacar Lando Norris daqui a pouco. Vem de uma corrida de recuperação Hamilton. Ele tinha largado atrás e já ganhou duas posições. É o sexto colocado neste momento. Você acompanhando. Alonso no rádio. Alonso. Lá atrás vai replay quando ele perdeu a asa. É na repetição ainda quando ele perdeu a asa. Vem pra cima, vem pra cima, vem se defendendo como pode agora Carlos Sainz. Magnussen já é o quarto colocado e Hamilton passa a Norris. Lewis Hamilton passou Lando Norris. Já é o quinto colocado. A próxima vítida de Lewis Hamilton agora é o Kevin Magnussen. Reta oposta. Eles vão pra quinta volta de um total de 24 voltas. Hamilton agora cola no Kevin Magnussen e vai brigar por posições. E aí vem atrás. Sérgio Pérez é o sétimo colocado com o oitavo. Leclerc é o nono. Sainz está na terceira posição atrás de George Husserl. E aí Charles Leclerc vai pra cima de Estevam Ocon na disputa pela oitava posição. George Husserl fez a volta mais rápida da corrida. Um 14 e 233. E ele tá a menos de um segundo no Max Verstappen. Será que a Mercedes vai conseguir atacar a Red Bull do Max Verstappen? Será que vai dar, Kaká? É difícil porque na verdade a Mercedes tem menos velocidade reta do que a Red Bull. Precisaria entrar mais perto. Ele de novo vai conseguir abrir a asa, mas ele tá a nove décimos. Precisaria estar a meio segundo, seis décimos. Se realmente pudesse atacar na freada do Estocena. Abre a asa, se aproxima, mas não o suficiente pra atacar. E aí Bruno Vicária. Olha aí, lá vem Lewis Hamilton pra cima de Kevin Magnussi na reta oposta e faz a ultrapassagem. Ganha portanto mais uma posição. Já é o quarto colocado Hamilton. Já ganhou quatro posições. O inglês brasileiro Lewis Hamilton. Já é o quarto colocado. Primeira posição pra Max Verstappen. 888 milésimos apenas à frente de George Russell. E aí Bruno Vicária. Corrida bem interessante, bem agitada. A gente tinha as Mercedes, só a Mercedes até há pouco tempo atrás andando na volta de 1.14. O Sainz agora levantou o ritmo. E agora o Magnussi tá na alça de mira do Lando Norris. Vamos acompanhando aqui nesse momento o grande prêmio, a corridinha da Sprint Race. E as Ferraris vêm lá de trás, o carro 55. Vamos acompanhando o Carlos Sainz se movimentando como pode. Ele é o terceiro colocado. Alessandra Alves tá curtindo esse começo da corrida Sprint Race. Demais, Rodinei. Como a gente imaginava que o Kevin Magnussi perderia essa posição logo na largada. Foi bravo, foi valente. Kevin Magnussi conseguiu segurar Max Verstappen. Mas se tivesse a traseira móvel liberada no começo, talvez a gente tivesse um destino diferente pra essa corrida. Porque o George Russell teria chegado e como continua chegando agora. Eu acho que a gente vai ter um final bem emocionante, muito competitivo nessa prova, Rodinei. Menos de um segundo separando o Max Verstappen de George Russell. E aí vem pra cima, vem pra cima Sérgio Pérez. Pérez atacando o Lando Norris na disputa pela sexta colocação. Lá atrás Gasly passou Estebocon. Ganhou a nona colocação, deixando Estebocon em décimo lugar. Mais atrás tem na décima primeira posição o Stroh. Vettel é o décimo segundo. Daniel Ricciardo é o décimo terceiro. Mick Schumacher é o décimo quarto. Albon tá em décimo quinto. Tsunoda é o décimo sexto. Ozu é o décimo sétimo. Latifi é o décimo oitavo. O Bottas é o décimo nono colocado. E Alonso tá na última posição com problemas na asa. Ele teve que voltar pros boxes. Incidente envolvendo os carros 3, Ricciardo, 24, Joe e 44, Hamilton. Incidente notado em fração do procedimento de largada. Vamos acompanhando aí mais uma vez Lando Norris sendo atacado. Sérgio Pérez chega nele e vai brigar pela sexta posição. Lá na frente, George Russell vai tentando chegar mais ainda próximo de Max Verstappen. Ele depois tem uma distância grande dele pro Sainz, que é o terceiro colocado. 1.6 separando os dois. Passa Max. Passa George Russell. Ainda não é tempo suficiente pra fazer o aprocho e fazer outra passagem. Hamilton passa em quarto atrás do Carlos Sainz. Magnucci é o quinto. Lando Norris é o sexto. Pérez o sétimo. Passa Leclerc em oitavo. Gaslinha em nono. Estebocon na décima posição. Oito voltas serão concluídas daqui a pouco. De um total de 24 voltas na Sprint Race. Magnucci. Kevin Magnucci que largou na primeira posição. É o quinto colocado. E daqui a pouco vai cair pra sexto, porque Sérgio Pérez chegou e grudou nele. Meio segundo separando Sérgio Pérez de Magnucci. Sérgio Pérez já vai preparando o bote. Vamos ver se vai ser na reta oposta. Agora não. Vai preparar aqui pra reta principal. Atrás do Pérez vem o Lando Norris, que já tomou a passada. Perdeu três posições desde a largada Lando Norris. O Magnucci perdeu quatro posições. Desde a largada. Hamilton já ganhou quatro posições. Largou em oitava e está em quarto neste momento. E aí, Cacá Bueno, essa disputa pela primeira posição é real? Ou você acha que não vai ter briga entre Russell e Verstappen? Ela começou a ficar um pouco mais morna agora. Como a gente falou, Verstappen largou de pneu médio contra pneu macio de Russell. Pôde atacar, tentou atacar. O Verstappen conseguiu botar o Magnussen ali no meio, logo depois da primeira volta. Isso foi fundamental pra briga por posição. Agora, Verstappen está administrando. Uma vantagem de um segundo, é verdade. Mas está meio paradão. Meio que definido ali os quatro primeiros, sem uma grande surpresa. Hamilton não consegue se aproximar, apesar de virar um pouco mais rápido que Sainz. Talvez lá no final da corrida, a gente tenha uma disputa aí de terceiro e quarto lugares. Sérgio Pérez já passou o Magnussen, Sérgio Pérez é o quinto colocado. Quinta posição pra Sérgio Pérez, só um tempinho o Ico até ajeitar esse seu som aqui com o autódromo também, fazendo alinhamento. Já tá? Diga aí, Ico! O Russell reclamou do Verstappen, disse que ele saiu dos limites de pista na curva quatro, pedindo pra direção de prova ficar atento, Odinem. Jesus! Os dois carros dos dois companheiros quase se enroscando, Bruno Vicária. Olha o Vettel colocando em perigo. É, o Vettel tem um histórico com companheiros de equipe de Interlagos, ele já se enroscou com o Leclerc nos atras e no mesmo ponto, agora com o Lance Stroll. Ele tá de saída da Aston Martin, não tem muita desculpa pra dar, né? É, quero ver o ano que vem, quem chega pra ser companheiro do Lance Stroll. Diga aí, é o chamado informando! É, Yuri aqui falando do padrão, que eu tava olhando a distância já, a posição do pessoal da Aston Martin. O pessoal congelou na hora. Sebastião Vettel no rádio, já deve estar falando do quase acidente. Foi um incidente mais forte, um foi pra fora da pista, foi beliscar lá fora a grama e trouxe poeira pra pista. Quinze voltas pra terminar a sprint. Verstappen em primeiro, George Russell detém a volta mais rápida da prova e é o segundo colocado. Mas já tá com 1.129 de diferença entre Verstappen e George Russell. Carlos Sainz é o terceiro, Hamilton é o quarto, Sérgio Pérez é o quinto, Magnúncio é o sexto. Lando Norris tá em sétimo, Leclerc oitavo e Gasly é o décimo. Ocom é o décimo, Gasly é o nono. Vettel está na décima primeira posição, Lance Stroll é o décimo segundo colocado. Volta de número 10, sendo concluída de um total de 24 voltas. 1.1. Kaká agora alinhou todo mundo e parece que vai ter essa procissão até bem mais pra frente, hein? Eu não acho que talvez na procissão quem possa quebrar é Hamilton em cima de Sainz. Hamilton vem andando dois décimos por volta mais rápido que Sainz, a diferença vem caindo. Ela já foi 2.8 e tá em 2.1. Tem uma briga ali pelo terceiro lugar, uma briga viva pelo terceiro lugar e uma briga de Russell tentando voltar pra janela de um segundo pra continuar abrindo a asa e se manter ali perto de Verstappen. Só que cada volta que passa, a vantagem do pneu médio, ela aumenta sobre quem tem um pneu macio. Vai Max Verstappen, passando e completando mais uma volta. Ele tá 721 milésimos à frente de George Russell. Também tem o seguinte, é a pressão total, Max Verstappen. Não pode cometer erro nenhum porque o George Russell tá muito próximo dele. Menos de um segundo. De novo Alessandra com a possibilidade de abertura de asa de Russell pra cima do Verstappen. Se aproximou muito agora, hein? Meio segundo só, hein? Meio segundo, Alessandra, vamos acompanhar neste momento. O que é que pode acontecer? Será que o Verstappen encontrou, cometeu algum errinho? Fez algum movimento que permitiu a aproximação de George Russell? Enquanto isso, o Sainz está ali na terceira posição e Hamilton na quarta colocação. Meio segundo separando o George Russell e o Max Verstappen. E visualmente agora menos ainda, tá bem perto mesmo, alguma coisa aconteceu ali. E vai pra cima, Alessandra. A impressão que dava é que o Russell tinha ampliado o ritmo, mas realmente a percepção agora é de que talvez Verstappen tenha cometido algum erro ou tido algum problema. Porque realmente agora a aproximação tá mais no visual, provavelmente menos de meio segundo de distância. E agora vem, subida dos boxes, vamos ver. E tem brecha pra abertura de asa agora sim, tem disputa. E vem forte, vem com abertura de asa. Vai tentar ultrapassar. Vai pra cima o Max Verstappen e George Russell, segundo colocado. Eles passam próximos. Vamos acompanhar o pega. George Russell, por fora. Vai pra respirar. Fecha a porta o Max Verstappen na primeira porta. Na primeira perna. Entra na segunda. Vai dar por fora. Vai pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. Vai tentar passar o George Russell. Lado a lado. Vem por fora o George Russell. Vai ganhando a primeira posição. Roda, roda. Fecha a porta o Max Verstappen. Ele entra por dentro. Verstappen quase sai da pista. George Russell vai pra cima dele. Defende brilhantemente. Max Verstappen se defende na primeira posição. Que duelo fantástico. Que duelo de gigantes. A flor da pele. Roda com roda colada. Quase deu uma ultrapassagem de George Russell pra cima do Max Verstappen. Mas ele ainda não desistiu. Ele vai continuar atacando. Vamos ver se vai conseguir se aproximar de novo. Vai ter que preparar a ultrapassagem na subida do café. Na subida dos boxes. Pra colocar o pé embaixo e chegar no oeste do Senna com condições. Ainda vai apertando bem. Agora a diferença entre os dois. Continua ali abaixo de um segundo. 639 milésimos. Vem pra subida de novo. Vamos acompanhar. Passando em frente a Camille. Agora um pouco mais distante. Mas mesmo assim chega forte. Vai chegando perto. Esse do Senna. Desacelera. Vai por fora. Vai por fora. Vai tentar fazer a perda. Segunda perda por dentro. Fecha a porta. Verstappen. Insistiu. Vai insistindo por fora de novo. É reta oposta. Como dirige esse Max Verstappen na defensiva. Agora vai. Roda com roda. Vai por fora. Vai por fora. George Hansel. Entra por dentro. Max Verstappen. Fecha a porta. Insistiu. Por dentro. Vai passar. Vai passar. Agora vai tentar conseguir. Não deu. Deu. Ainda não deu. Que duelo maravilhoso de Max Verstappen e George Hansel. O Dinei. Quem perdeu o ritmo foi Verstappen. Quem perdeu o ritmo foi Verstappen. O resto está se juntando na festa. Era exatamente isso que eu ia chamar a atenção. O Hamilton chegou. O Cacabueno tinha chamado a atenção que o Hamilton está chegando. Já está a menos de um segundo. Bandeira amarela. E já tem Alex Albon parado. Vamos ver se não precisa de uma bandeira amarela. Ou se precisa até de um safety car virtual. Vamos ver onde é que parou o Albon. Está aí. Bandeira amarela no setor. Bandeira amarela. Segunda perna do S do Sena, Dinei. Bandeira amarela no setor do S do Sena. Max Verstappen é o primeiro. Meio segundo quase separando os dois. Passa Max. Agora não vai poder porque tem bandeira amarela. Tem bandeira amarela no final da reta principal do S do Sena. Verde, verde, verde. Já está tudo novo. Já está tudo liberado de novo. Lá vem na segunda perna do S do Sena. Max Verstappen sai, sai derrapando. Vai quase de lado. Entra na reta oposta. Pé em baixo de novo. Chega para a brincadeira. Carlos Sais em terceiro. E Hamilton mais atrás da quarta posição. Que corrida essa, meu amigo. Isso é Interlagos. Isso é automobilismo na veia. Automobilismo puro. De novo Max Verstappen. Que pilotaço esse Max Verstappen na defesa. Sensacional num grande momento da carreira. O Hamilton, o Verstappen, perdão, dizendo que acabou pegando algum detrito. A bandeira amarela tinha indicado algum detrito na pista, mas diz que acha que está tudo bem. A equipe confirma que não vê nada de errado no carro do Verstappen. Mas que tem uma bela bloqueada, ele deu. Bela bloqueada ali no bico de pato e se aproxima de novo o Russell. E lá vem de novo o George Russell, vai para cima. Que duelo fantástico. Carlos Sainz é o terceiro colocado a 1.2 do Russell. E Hamilton está colado nele. Hamilton vem por ataque também. Vai tentar ganhar a terceira posição da Ferrari. Max Verstappen é o primeiro. Lá vem ele. Reta aqui principal. Passa Max Verstappen. Passa logo a seguir ali. Colado o George Russell. Vai tentar respirar. Vai por fora de novo. Vai tentar trabalhar na segunda perna. Está difícil para ele. Teria que trabalhar direito para sair ali e passar o Max no começo da reta oposta. Agora ele embutiu. Embutiu. Vai para o respiro. No vácuo. De novo. Lado a lado. Vai para cima. Sai na frente George Russell. Sai na frente George Russell. Conseguiu ultrapassar. Max Verstappen cai para segundo. E olha o Hamilton. Hamilton para cima do Carlos Sainz. Vai querer a terceira posição de Hamilton. Mercedes andando bem em Interlagos. George Russell é o primeiro colocado. Max Verstappen caiu em segundo. Vamos ver o Hamilton. No visual. Vamos observando. Ele vai entrar no mergulho. Lá vem daqui a pouco. Lewis Hamilton. Tentando atacar e brigar pela terceira posição. A diferença vai conseguindo ali se manter numa pequena diferença. 389 milésimos. George Russell é o primeiro colocado. Max Verstappen é o segundo. Carlos Sainz o terceiro. Hamilton vai para cima. Vem Hamilton para cima. Passa Lewis Hamilton. Aqui em frente a cabine da Band News. Colado, colado atrás do Carlos Sainz. Insistiu. Tentou colocar por dentro. Não deu. Vai por fora. Fecha a porta como pode Carlos Sainz. Fechou a porta. Segunda perna do Marcio Lucena. Vamos ver se ele sai bem. Se sair bem, ele vem ali na reta oposta para tentar novamente outra passagem. Lá vai Lewis Hamilton. Reta oposta. Colocou por fora. Fechou a perna por dentro. Ainda não deu. Carlos Sainz vai trabalhando bem essa defesa. Vai trabalhando bem e se mantendo na segunda posição. Alessandra Alves. Que corrida. Vai Hamilton de novo na parte mista. Não dá para respirar, Alessandra. Não dá para respirar. As Mercedes rendendo muito bem já desde ontem. Mostrando uma evolução grande, boa nessa pista aqui de Interlagos. Quando George Russell passou Max Verstappen, o autódromo de Interlagos explodiu em aplausos. Muito bom ver um jovem piloto. Talvez. Quem sabe. Não vamos ficar. Quem sabe. Primeira vitória de George Russell. Lá vem George Russell só administrando. Eles vão fechar a 16ª volta de um total de 24 voltas. Tô louco para ver aqui Hamilton de novo no ataque. Tô louco para ver Hamilton na reta principal. Lá vem ele. Lá vem para cima de Carlos Sainz de novo. Vai tentando preparar. Passa George Russell em primeiro. Max Verstappen em segundo. Passa Carlos Sainz em quarto. Lá vem Hamilton. Tentando fazer o approach. É reta principal. Ele chega no final ali para entrar no oeste do Senna. Fecha a asa. Faz a primeira perna com tranquilidade. Carlos Sainz ainda se defendendo bem na terceira posição. Vamos ver se o Hamilton vai partir para estar aqui na reta oposta agora. Ele estava colado. Lá vem ele. Embutindo. Pega o vácuo. Vamos ver se dá. Pé embaixo também de Carlos Sainz. Está um pouco mais distante. Vai insistir ali Lewis Hamilton. É que agora ficou difícil porque o Sainz se aproximou de Verstappen e também está abrindo a asa. O que a gente tem que olhar agora é como o Sainz vai atacar Verstappen. Porque ele sim perdeu o rendimento. Ele vem andando mais lento do que o Pérez que vinha atrás. Então o Verstappen perde o rendimento em cima do Russell que já abriu mais de dois segundos na frente. Sainz está encostando na diferença em cima do Verstappen. Que pega sensacional meu amigo. Que pega legal. E a gente vai observando que também no pelotão intermediário também tem briga. Magnucci tentando se defender ali do Lando Norris. Vai apertando também Leclerc ao sexto colocado. Sérgio Pérez é o terceiro. E lá vem portanto o Carlos Sainz. Vai atacar Carlos Sainz em cima de Max Verstappen. Passa Russell. Passa Max Verstappen. Carlos Sainz. Passa Lewis Hamilton. Vamos ver a briga no West Lucena. A briga mais importante está no West Lucena. Lá atrás a gente vai ver na reta oposta daqui a pouco. Enquanto isso a gente vai mostrando repetição e vai mostrando aqui outros detalhes da corrida. Vem o pega mais forte pela primeira posição. George Russell. Já foi ali no final da reta oposta. Ele vem para a parte mista. Max Verstappen é o segundo. Terceira posição Carlos Sainz. Lewis Hamilton vem logo atrás da quarta colocação. Agora também com condição de abrir a asa. Carlos Sainz pode tentar atacar Max Verstappen. Diga aí. Punição de 10 segundos para o Lance Stroh. Para aquela fechada no Vettel vai ser acrescido ao final do tempo dele na corrida. Lance Stroh punido em 10 segundos. Ele está na 12ª posição. Hamilton chega. Chega de novo. Max Verstappen vai segurando ali. George Russell vai abrindo uma boa diferença. Quase 3 segundos na frente George Russell. Eles vêm para completar mais uma volta. Vão fechar a 18ª volta de um total de 24. Passa Russell. Passa Max Verstappen. Vem Carlos Sainz. Vem Lewis Hamilton na quarta colocação. Vai apertando também. Chega ali. Vai para cima. Carlos Sainz. Colocou por dentro. Troste do Senna lado a lado. Passa Carlos Sainz. Tocou no bico do carro do Max Verstappen. Lewis Hamilton vem ali na balada. Pode atacar também na reta oposta. Lewis Hamilton pode aproveitar. Ir para cima também de Max Verstappen. Que está com o carro avariado na asa dianteira. Sai um pedaço da asa do carro do Max Verstappen. George Russell é o primeiro. Carlos Sainz é o segundo. Foi para cima. Foi para o ataque. Insiste agora Lewis Hamilton. Vai partir para cima de Max Verstappen. Relembrando os bons tempos do campeonato do ano passado. Um duelo de gigantes. Um duelo de gigantes. Nove títulos em jogo na disputa de uma posição na briga pela terceira colocação. Os dois de Verstappen. E sete títulos de Lewis Hamilton. Lá vem Hamilton para o ataque. Será que o Max vai segurar? Insistiu. Lewis Hamilton é na parte mista mesmo do circuito. Ele vai para cima. Se defende ainda Max Verstappen como pode. Subida do café. Vem na subida do café. No oeste do Senna vai ser o pega de novo. Passa George Hansen primeiro. Vai passando o Carlos Sainz. Hamilton chegou. Colocou por fora. Vai por fora Lewis Hamilton. Reta principal. Ganha a terceira posição. É o brasileiro. O inglês mais brasileiro de todos. É o inglês mais brasileiro de todos. Interlagos dando novamente um show. Um show de pilotagem. E será que dá tempo dele buscar o Sainz? Corrida é essa, meu amigo. Que corrida é essa da Sprint Race? Isso é Interlagos. George Hansen é o primeiro. Sainz é o segundo. Hamilton é o terceiro. Verstappen caiu para quarto. Zérgio Pérez é o quinto colocado. Será que dá tempo dele buscar o Sainz? Essa é a pergunta. Porque do Verstappen se livrou. E antes de alcançar o Verstappen, Hamilton vinha mais rápido do que Carlos Sainz. Então, sim. Tem que tirar quatro décimos para abrir a asa. Não está fácil. Faltam apenas quatro voltas. É, vamos chegando no finalzinho, diga, Alessandra. Rolou um trenzinho do Verstappen nessa Sprint Race do GP de São Paulo, Dinei. Sensacional. George Hansen é o primeiro colocado. Carlos Sainz é o segundo. E a diferença agora de Hamilton para Carlos Sainz é de 1.4. Carlos Sainz tem 4.1. Sainz não está podendo mais abrir a asa para se defender. Passa Lewis Hamilton. Passa George Hansen. Passa Carlos Sainz. Passa Hamilton. A diferença de Hamilton ainda é de 1.5. Ele tem que diminuir essa diferença para ter ali a vantagem da abertura de asa. Eles já completaram 20 voltas. Voltando menos de quatro voltas para terminar a Sprint. Hamilton 1.6 atrás. Então, provoque seu melhor. O Sainz está com o carro não tão na mão. E a informação é que o Hamilton está 1.6 atrás, mas para ele continuar na briga. Sainz lutando por uma segunda posição importante. Mas lembrando, Dinei, ao final da corrida, Sainz perde cinco posições no grid de largada para a prova de amanhã. Vettel ganhou uma posição em cima do Gasly. É o dono colocado. O Gasly caiu para décimo. Sebastian Vettel já entra, portanto, na nona colocação deste momento. Lá na frente, George Hansen primeiro. Segunda posição, Carlos Sainz a quatro segundos de diferença. Entre os dois primeiros colocados. Hamilton a 1.2. Está diminuindo, está diminuindo, mas ainda não é o suficiente, Kaká. E talvez o que o Ico falou, talvez o Hamilton, talvez não, ele sabe dessa informação. Que ele seria segundo de qualquer maneira. Segundo não, não é os pontos do segundo da Sprint. Mas o Sainz perde as cinco posições no grid para amanhã. Então o Hamilton largaria em segundo amanhã. George Hansen o primeiro colocado. O Carlos Sainz é o segundo. Fala Hamilton. É o engenheiro dizendo para ele manter essa pressão em cima do Sainz. Claro, é um ponto a mais. E a Mercedes briga com a Ferrari pelo segundo lugar no Mundial de Construtores. É um resultado importante para o time, Adilene. Menos de três voltas para acabar a Sprint Race. Vamos para o finalzinho. A corredinha de sábado. Cem quilômetros de disputa. Cem quilômetros de pega. Cem quilômetros de duelo. Gigantesco desse salto. Dessas feras do automobilismo. Vamos acompanhando aqui George Hansen primeiro. Separando com 3.9 quase 4 segundos de Carlos Sainz que é o segundo. Lewis Hamilton na terceira posição. Max Verstappen é o quarto. Sérgio Pérez é o quinto. Leclerc é o sexto. Lando Norris na sétima colocação. Kevin Magnussi que largou em primeiro é o oitavo. Sérgio Sesbastia, o Beto é o nono. Gasly aparece na décima posição. Por enquanto ninguém atacando ninguém. Bruno Vicária. É, a corrida já está chegando no momento no platô de calmaria. O Russell virando na casa de 1.15 assim como o Sainz e o Hamilton. Já o Verstappen vem perdendo muito tempo com esse vico quebrado. Vai se arrastando. Ele está virando na casa um segundo mais dentro que o George Russell. A sorte dele é que o Pérez está dois segundos atrás e não vai atacar. Lá vai Hamilton. Vai tentar partir para cima, mas está 1.4 ainda de diferença no Carlos Sainz. Não é suficiente para abrir a asa. Para chegar mais perto e brigar pela segunda colocação, Pérez do rádio. Pérez pergunta se ele vai ter que manter a posição. Ele está chegando no Verstappen e quer saber se a equipe quer que ele fique atrás ou se ele pode atacar para tentar talvez um resultado melhor mais para frente da corrida. É Sérgio Pérez querendo atacar, Sérgio Pérez querendo atacar, Max Verstappen. Na briga pela quarta posição, George Russell é o primeiro colocado. Você acompanhando aqui em Interlagos, aqui na Band News FM. Carlos Sainz em segundo, Hamilton em terceiro. Eles vão fechando a vigésima terceira volta daqui a pouco e um total de 24. Vamos caminhando para os instantes finais do grande da corrida Sprint Race aqui em São Paulo. É a corridinha de sábado, é a alegria de sábado do automobilismo em Interlagos aqui pela Band News FM. George Russell, Carlos Sainz, Hamilton. Ninguém ataca ninguém pelo menos neste momento. Vamos ver daqui a pouco o que é que vai acontecer com essas primeiras colocações. Lá vem George Russell passando, completa mais uma volta. Carlos Sainz no segundo, Hamilton terceiro, abrindo a volta final. Vai para a última volta, George Russell. George Russell, abrindo a última volta, George Russell. Eles vêm, portanto, para a volta final. Vamos ver como é que vai ser essa última volta. George Russell em primeiro, Sainz em segundo, Hamilton em terceiro, Verstappen em quarto, Pérez em quinto, Leclerc é o sexto colocado. Você acompanhando aqui pela Band News FM, aqui na Rádio Interlagos, as emoções da Sprint Race. Vem para a bandeira quadriculada daqui a pouco. Vem para a bandeira quadriculada, George Russell. Ele vai vencendo a corrida e que corrida, meu amigo! Carlos Sainz é o segundo colocado, ganhou três posições. George Russell é o líder, ganhou uma posição. Hamilton vai chegar em terceiro e ganhou cinco posições desde a largada. Largou em oitavo e está chegando em quinto. Vamos acompanhar, portanto, vamos acompanhar, portanto, daqui a pouco. Russell na primeira posição. Vamos ver aqui a bandeira quadriculada. Últimos metros, últimos metros para ele. Vem para a subida, vem para a subida, portanto. Passa, George Russell! Bandeira quadriculada para ele. Vence com a equipe Mercedes. Carlos Sainz passou. Carlos Sainz passou. Vai chegando. E lá vem depois o Lewis Hamilton. Na terceira posição. Na terceira posição. E eu peço aqui para a galera para que hoje se comporte e não invada a pista, por favor. Hoje vamos nos comportar. Amanhã eu falo de novo o que a gente pode fazer. Lá vem, portanto, o George Russell. Carlos Sainz em segundo. Lewis Hamilton na terceira posição. Max Verstappen em quarto. Sérgio Pérez em quinto. Leclerc em sexto. Lando Norris termina em sétimo. Magnussen em oitavo. Vettel em nudo. Gasly na décima posição. Uma corrida sensacional. E a Mercedes acabou se recuperando e chegando bem mais de uma vez. Olha aí falando do George Russell. That's how we roll. Very nicely done. Very nicely done. Big point tomorrow. Let's go! É a festa do Russell dizendo é assim que a gente trabalha, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente gosta. Uma vitória que, na verdade, não é uma corrida oficial, vitória na sprint race, mas é o que ele falou. Vamos amanhã para a vitória de nem a primeira fila do grid amanhã. É da Mercedes, Russell em primeiro, Hamilton em segundo. Um grande dia para a equipe prateada, já mirando também em pontos maiores, em voos maiores amanhã. Sainz dizendo que foi uma boa corrida e o engenheiro disse, é, você realmente fez um excelente trabalho. Sainz perde cinco posições no grid, chegou segundo hoje, larga a sétima amanhã, mas fez um bom trabalho, um ritmo muito melhor que o Leclerc, diga-se de passagem, vive um bom final de semana em Interlagos, o espanhol. Amanhã vai dar dobradinha da Mercedes, aí, Lando, passando o George Russell e Lewis Hamilton, já estão voltando aos boxes. Fala Hamilton! Hamilton feliz da vida, dizendo grande trabalho, pessoal, grande trabalho, parabéns para o George, incrível trabalho, o engenheiro lembra. Sainz leva a punição, Hamilton larga em segundo da manhã, um grande sábado para a Mercedes em Interlagos, Odine. Meu Deus, que corrida maravilhosa essa sprint race. Amanhã vai ter mais emoção, hoje vamos nos comportar aqui na arquibancada, todo mundo tranquilo, pianinho, pianinho, sossegado, cabeça fresca, e amanhã, sim, a gente vem para a corrida, e aí pode ser tudo festa depois da corrida, depois da realização do grande prêmio São Paulo. E aí, George Russell, sendo cumprimentado pelos mecânicos, mais do que a vitória, chega a Lewis Hamilton, dá os parabéns também a George Russell, mais que a vitória, Kaká, Alessandra, é sem dúvida alguma o ressurgimento da Mercedes desse final de temporada. Deu para ver a alegria do Hamilton de capacete, ele comemorando o efusivo ali, e ele fez um corridaço, ele largou de oitavo para terceiro, não é que ele já estava ali na frente que o Russell larga em terceiro, ele veio de trás, teve que fazer diversas ultrapassagens, e na última volta virou um 15.1, que é praticamente o ritmo do começo da corrida de Russell e de Verstappen. Então eles não perderam rendimento, não foi que a Mercedes começou a andar mais rápido, ela só não perdeu o rendimento, e o Verstappen, por algum motivo, apesar de estar de pneus médios, foi o primeiro a perder o rendimento. Isso é estranho, deve ter surpreendido até mesmo dentro do box da Red Bull, o porquê que aconteceu isso com o Verstappen. Sabe qual foi o motivo? O Toto não ter vindo. Ele não veio, a Mercedes disparou. Não fala isso, não fala. Se fosse o Binotto, entenderia. Fala, Alessandra. A intriga da oposição, justamente queria chamar a atenção para essa questão dos compostos, no início da corrida a gente falou Verstappen, acho que era só ele e o Latifi, os únicos que estavam com pneus médios. A gente até entende que no treino livre de hoje, a gente percebeu uma variação de pneus muito grande entre os pilotos, ali havia uma experimentação, mas a impressão também é que já tinha dados o suficiente para saber qual pneu renderia melhor. Então, talvez a Red Bull tenha sacrificado essa Sprint Race, talvez para testar o rendimento desse pneu, e muito provavelmente mostrou-se que esse pneu médio não serve para essa pista. É, mas não faltou velocidade no começo. O que mais surpreendeu é que faltou consistência. Ele foi perdendo o ritmo ao longo, o que deveria acontecer com os macios e não com os médios. Na comparação direta. E Verstappen perde o ritmo, mas muito forte a Mercedes, que já tinha apresentado um bom rendimento no México, agora evoluiu também. Sem dúvida. Vamos ouvir aí o que vai falar, George Russell. Diga aí, Ico. Só para lembrar que o Verstappen falou que ele pegou um detrito na pista. Isso pode realmente ter influenciado no rendimento do carro, porque como o Kaká destacou, a Red Bull começou bem a corrida, e a partir do momento em que ele falou que pegou um detrito na pista, provavelmente foi do carro do Alonso, daquele toque no início da prova, o carro da Red Bull perdeu o rendimento. Então, acho que deve ter tido uma influência, pode ser um pedaço de asa que ficou preso no assoalho, e quando prende no assoalho, o carro começa a escorregar mais, e aí o efeito bola de neve vai acontecendo, o pneu desgasta mais, e de fato o Verstappen, de algum momento da corrida para o final, só foi caindo para trás, e todo mundo foi chegando nele. Eu acho que teve alguma influência esse detrito que ele pegou na pista. Que corrida, meu amigo! Que corrida fantástica! Dá para ter uma noção como é que vai ser amanhã com 71 voltas. Eu posso falar que eu não gostei? Você não gostou da corrida? Não, porque eu queria mais. Ah, você queria mais tempo dele? Eu queria mais desculpa. Já está satisfeito, não? Não, não estamos satisfeitos. Tem que propor para a FIA que em Interlagos a gente precisa de duas corridas longas. Opa, tem carro pegando fogo com o Alpine, pegando fogo ali no parque fechado. É, Alpine pegando fogo no parque fechado, o carro em chamas nesse momento, ele está ali parado. É uns últimos na subida dos boxes. Os mecânicos vão chegando rapidamente com extintor de incêndio, e agora sim, já apagando fogo do carro da Alpine, está tudo bem, está tudo sob controle. Meu amigo, valeu a pena, já valeu o ingresso. Amanhã tem outra, é isso? Foi tão bom que pegou até fogo, né? Exatamente. Mas é o que eu queria falar para a FIA. Eu quero duas corridas longas. Uma sprint race na sexta, uma corrida longa no sábado, e uma endurance no domingo. Interlagos merece mais. Não tem a dúvida. Sempre brilhante as corridas por aqui. Com George Russell em primeiro, Carlos Sainz em segundo, Lewis Hamilton em terceiro. Lembrando que o Sainz vai ser punido amanhã, portanto vai dar dobradinha do time da Mercedes. Max Verstappen chegou em quarto, vai largar em terceiro amanhã. Sérgio Pérez chegou em quinto, Leclerc chegou em sexto, Lando Norris chegou na sétima posição, Magnussi chegou em oitavo, Sebastián Vettel em nono, Pierre Gasly chegou na décima posição. E vem ele aí, George Russell. Vem da pista. Será que ele vai para a galera? Carlos Sainz também. Vamos ver se vem para a entrevistinha rápida, se eles vão falar, se não vão, se já vão subir. Enfim, como é que vai ser aí a cerimônia apenas para a entrega da premiação desta sprint race. Lewis Hamilton também chega por ali. Tudo é festa, tudo é tranquilo, tudo é agitação. para a Mercedes, que conseguiu uma grande evolução com George Russell e Lewis Hamilton. Os dois confessam neste momento, tiram ali as dúvidas, as informações. A verdade é que o Max Verstappen defendeu-se brilhantemente no começo da corrida, depois o carro não estava rendendo mais algum fator extra. Deve ter prendido ali no carro, que perdeu muito rendimento. Claro que para amanhã, Max Verstappen vem bem forte. A corrida vai ser maravilhosa. Se o Max Verstappen tiver com o carro acertado e os dois Mercedes largando na frente, vai ser uma corrida, um duelo mais uma vez de gigantes na corrida amanhã. E a gente viu três equipes brigando forte pela vitória, porque o Sainz também brigando pela vitória, então Mercedes, Red Bull e Ferrari brigando pela vitória. Magnussen no começo, papel brilhante ontem, de azarão, foi muito legal ver um carro diferente na pole position, mas o que a gente vai ver amanhã, de novo, foi um pouco do que a gente viu hoje, as três equipes brigando pela vitória. Está tudo em aberto ainda em Interlagos, e esse cara que está sendo homenageado aí, recebeu do papel, o Hamilton tem grande chance, porque ele andou muito hoje, vindo de oitava até terceiro, apesar da vitória ter ficado com o George Russell. Diga! Diretamente aqui do paddock, eu estou para lá acima do pessoal da Mercedes, clima de muita festa por aqui, todo mundo comemorando bastante, e muita celebração por aqui, durante a sprint race, o pessoal estava todo mundo muito concentrado, todo mundo ocupando os escritórios aqui, para acompanhar de perto essa corrida, agora o clima mais tranquilo, muita vibração da equipe, que fez a dobradinha aqui da sprint race em Interlagos. George Russell vai chegar agora, ocupando a posição de honra na previação, Hamilton aplaudindo o George Russell, todos ali, e a gente vai observando o Felipe Massa, colocando a medalha no peito do George Russell, como o vencedor dessa corrida, de sábado aqui em Interlagos. Será que ele vai falar? Não vai? Vamos ver o que é que tem de procedimento. Galera, e está aí ele. Vamos ouvir. Parabéns, George, pela primeira vitória, numa sprint. Eu não achava que eu ia ter tanto ritmo, mas acho que isso mostra o trabalho que a gente está pondo na evolução do carro, e a gente tem evoluído bem desde Austin. A gente não sabia como a corrida teria sido se o Max estivesse no pneu macio, mas foi um resultado excelente para a gente, para a equipe. Depois da ultrapassagem, parece que ficou fácil. Na corrida sprint, você tem que administrar, mas também tem que arriscar um pouquinho para ter um risco. Eu não quero arriscar muito, mas conseguir fazer uma ultrapassagem, no fim, conseguir um ótimo resultado. O que vocês pensam que vocês podem fazer para o time aqui no Brasil? É incrível. É incrível que nós dois estamos na primeira fila, o Hamilton fez um ótimo trabalho vindo da oitava posição, então vamos trabalhar. O Max vai também lutar com a gente amanhã. Então vamos ver que estratégia a gente vai ter, mas claro que a gente vai lutar pela vitória. Carlos, segundo colocado, infelizmente tem uma penalidade para a corrida amanhã. Como foi a corrida para você? Você estava tentando atacar no final da corrida? Acho que a gente tem um pouco mais de desgaste do pneu com a Mercedes, mas acho que eu consegui administrar bem, consegui administrar nas primeiras voltas, olhando a briga entre Max e George, e consegui me aproximar, mas no final, eu tentei o máximo, mas não consegui, mas eu estou feliz com a corrida, acho que teve um ritmo bom. acho que a Mercedes realmente mereceu e está com um ritmo melhor, mas a gente vai ter uma boa briga com eles no futuro. A briga foi no limite, por certeza, eles são tão difíceis de passar, e eu realmente tive que fazer uma boa briga com o Max na primeira curva, estava meio apertado, mas você realmente tem que arriscar na freada. Desculpa ao Max, a gente teve um pouquinho de um leve toque, mas as corridas são assim, a gente tem que arriscar para conseguir fazer a ultrapassagem, e no fim a gente conseguiu. Eu quero dizer, nós estamos em uma panela esta semana, é claro que a Mercedes talvez tenha um pouco mais, um pouco mais de panela, mas acho que a Mercedes tem um pouco mais de ritmo que a gente, como o Verstappen hoje, ver como o pneu médio vai se comportar na corrida grande. Eu estou em P7, acho que o Charles está em P4 ou P5, então vamos precisar de uma boa corrida se nós queremos com eles. Ok, eu desejo o melhor de você. E a gente vai tentar fazer uma boa corrida e ganhar deles da Mercedes, claro que é a briga da Ferrari no campeonato. Agora com o Lewis Hamilton. Você vai largar na primeira fila agora que é a sua segunda corrida de casa. Boa tarde, Brasil. Estou trabalhando no meu português. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Foi uma semana incrível. Foi um dia difícil ontem, mas o que um dia que tivemos hoje. Estou começando a fazer minha carreira lentamente. Felicidades para o Jorge. Isso só vai para todos na minha fábrica, todos aqui, trabalhando no campo. Eles estão trabalhando tão difícil este ano. Isso é um resultado incrível. Para nós estarmos na fronteira amanhã é incrível. Então, daqui a pouco, devemos estar na primeira fila amanhã e esperar para os dois atrás. Vocês estão todos capazes de mostrar o potencial de todo a gente está conseguindo evoluir muito. Podemos ter esse resultado como evidência do que vai acontecer amanhã? Vamos tentar o que pode acontecer amanhã. Podemos ter uma boa deputação amanhã. Espero que tenha um bom weather. Podemos ter um bom tempo em nossa casa. Então, você quer dar esse crowd um ganho amanhã, certo? Você quer dar esse crowd um ganho amanhã, certo? Um ganho aqui para o Brasil seria incrível. Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Ganhar aqui para o Brasil seria incrível. Não tenha dúvida. Nilson Hamilton falando e a gente assim vai concluindo os trabalhos aqui na Rádio Interlagos nessa festa maravilhosa com o George Russell chegando em primeiro, o Carlos Salles em segundo, o Hamilton em terceiro, o Vestapen na quarta posição e o Sérgio Pérez em quinto. Amanhã tem dobradinha da Mercedes e logo atrás Max Vestapen. Você acha que promete para essa corrida ou não? promete e promete muito. Alô Interlagos, até amanhã quando voltamos aqui com a corrida e o grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Na Band News seguimos mais um pouquinho. Muito bem, meus amigos da Band News FM, George Russell, Carlos Salles e Hamilton. Alessandra, que corrida sensacional. Eu acho engraçado, Odinei, porque tem gente que fala ah, eu não gosto de sprint race, chama de pequeno prêmio da Inglaterra. é porque não é Interlagos, né gente? Porque sprint race aqui no ano passado foi uma corrida eletrizante, nesse ano mais ainda. No ano passado a gente viu um desempenho de gala de Lewis Hamilton que tinha sido punido e largou lá para trás e também subiu várias posições e nessa, além de a gente ver Lewis Hamilton galgando posições, a gente viu uma disputa eletrizante pelas três primeiras posições. Uma corrida magnífica, uma corrida que além de tudo acende muita expectativa para a corrida de amanhã há quanto tempo que a gente não via uma dobradinha da Mercedes largando na frente para uma corrida. É claro, tem Max Verstappen atrás, de repente ele deu uma segurada, poupou um pouco para a corrida de amanhã e isso significa o quê? Uma corrida ainda melhor e mais emocionante para amanhã. Olha, não vejo a hora de chegar logo amanhã, viu Admin? Vamos dormir aqui no autódromo, Cacá, isso? Eu queria mais, dá para largar de novo, fazer mais uma, é impressionante, foi uma corrida sensacional, três equipes brigando pela vitória, a gente não viu muito isso no começo do ano, a gente viu uma Mercedes muito longe da briga, uma realidade da Ferrari que parecia que ia dominar a temporada e no fim acabou sendo dominada brilhantemente pela Red Bull, pelo Verstappen, mas agora decidindo um pouco as coisas, a Mercedes já vem melhorando nas últimas etapas e impressionante como a Ferrari também não perdeu o rendimento, é bem da verdade que Leclerc não avançou como os outros, ficou preso, chegou apenas em sexto lugar a 13 segundos do líder, mas Russell e Hamilton não perderam o ritmo em momento nenhum, foram 24 voltas de pneu macio sem perder o ritmo. Odinei, eu falei há quanto tempo que a Mercedes não fazia uma dobradinha, ela largada, claro, eles sempre nos ajudam, Felipe Meira, nosso ouvinte, nosso auxiliar aqui nas transmissões, traz a informação, desde o GP da Arábia Saudita de 2021 com Hamilton e Bottas largando na primeira colocação, então realmente já fazia bastante tempo que a gente não vinha a Mercedes largando em primeiro e segundo. É, e a gente sempre tem uma Red Bull muito consistente, muito confiante com uma estratégia bem feita, ela sempre acerta muito bem na estratégia, hoje parece que ela errou, não é muito comum da Red Bull fazer isso, vamos ver como eles farão amanhã. E Leclerc precisa brigar com o Pérez, Leclerc e Pérez é uma briga um pouco à parte, largando em quinto e sexto ali, na verdade vão largar em quarto e quinto pela punição de Sainz, mas as Ferraris largando logo com o Pérez numa briga de vice-campeonato mundial e uma briga também ali entre o campeonato de marcas de Ferrari e de Mercedes. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho aqui pela Band News FM, falando um pouco mais desta tarde emocionante. Band News, acelerando na velocidade do rádio. A revolução elétrica chegou! Novo Renault Kwid E-Tec 100% elétrico com tecnologia das pistas para as ruas. Tem autonomia para dirigir até 298 quilômetros em ciclo humano com apenas uma carga de bateria e até sete vezes mais econômico que um carro a combustão. Recarregue em mais de 2 mil pontos espalhados pelo Brasil ou em qualquer tomada doméstica. Novo Renault Kwid E-Tec 100% elétrico. A Revolução Elétrica está nas ruas. Juntos salvamos vidas. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima soluções completas para o seu negócio. Quer rodar mais com menos? Então a linha de combustíveis aditivados Ipiranga é pra você. Já conhece a DT Clean a gasolina aditivada Ipiranga que limpa o motor gerando economia de combustível e a Opta Pro a gasolina Ipiranga premium de maior octanagem que faz o motor atingir sua potência máxima. E além desses a Ipiranga conta também com o etanol aditivado e o Handmax o diesel S10 aditivado de última geração. Já sabe, né? A linha mais completa de combustíveis aditivados é Ipiranga pro seu veículo rodar mais com menos. 17 horas e 21 minutos aqui em Interlagos acompanhando esta tarde emocionante da Sprint Race do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 e amanhã tem mais emoção. Hoje foram 24 voltas amanhã serão 71 voltas Bruno Vicária que corrida sensacional. Nossa, se um terço da corrida foi assim imagina com as voltas completas já dá pra sentir saudade do fim de semana não chegamos nem na metade mas já tô morrendo de saudade a gente espera o ano inteiro e passa tão rápido eu, assim como a turma da arquibancada ficaria na fila fazer a festa a noite toda. Não tenha dúvida disso Band News FM acelerando na velocidade do rádio. Novo Renault Kwid E-Tec 100% elétrico com tecnologia das pistas para as ruas e autonomia de até 298 quilômetros por carga. Band News Ipiranga a linha mais completa de combustíveis aditivados é Ipiranga pro seu veículo rodar mais com menos. Band News E aí Alessandra curtindo o sábado aqui Alessandra? Ah, tá maravilhoso né Odinei pra quem não tá em São Paulo hoje o tempo bem diferente com o sol um céu claro a corrida toda disputada com o tempo seco diferente da classificação de ontem e o autódromo muito bonito muita gente a gente tá nosso estúdio fica aqui encravado no setor A muita gente muitos fãs e uma coisa que me deixa muito feliz já falei na abertura aqui da nossa transmissão pra Rádio Interlagos mas que me deixa sempre muito feliz é ver como a gente tem um número cada vez maior de mulheres na arquibancada curtindo Fórmula 1 produzindo conteúdo trazendo realmente um olhar diferente trazendo conteúdo diferente pra quem gosta de Fórmula 1 então realmente pra quem tá aqui há algum tempinho já né é muito bacana a gente ver e amanhã com certeza vai ser ainda melhor não tenha dúvida disso amanhã promete que hora vai ser a corrida amanhã Bruno Vicari vamos tá aqui o dia inteiro mas a corrida começa às 3 é isso? você vai procurar aí você também não sabe? 3 da tarde você que sabe 3 da tarde o Ico lá de Viena nos informa que é às 3 da tarde eu levantei aqui pro Bruno cortar mas ele não quis não viu Ico? eu dei manchete só pois é mas ô Dinei só um destaque aí que a Alessandra falou das mulheres é muito legal também pra mim tá comentando o grande prêmio do Brasil com os nossos velhos amigos que estão sempre na transmissão o Kaká e o Bruno Vicari e também com os novos amigos aí desse ano chegando não só o Yuri Queiroga mas também a Jordana Araújo mais uma mulher a gente teve a Lili Fanelli até o ano passado a Jordana chegando agora na equipe é muito legal a gente também tá aumentando essa representatividade feminina aqui no nosso time de Fórmula 1 pra esse GP do Brasil hoje né GP de São Paulo é a salvação do mundo espero que ela salve esse mundo porque com o homem não deu certo não meu amigo Band News FM acelerando na velocidade do rádio na Claro você tem o app Fórmula 1 TV Pro pra assistir Fórmula 1 por apenas 29 reais por mês acesse claro.com.br e assine agora Band News Heineken 00 sabor de qualidade zero álcool brindar antes de pilotar agora você pode Heineken 00 Band News Sol Santander dá seguro fiança ou seguro acidentes pessoais para cliente MEI e ainda a possibilidade de concorrer a 100 mil reais Band News E aí pela área de Padoque como é que tá o clima por aí Yuri Verstappen tá falando aqui no cercadinho a gente vai vai perdão pode tentar ouvir aqui você vai pedir licença você não vai chegar nunca no Verstappen ou você vai na cotovelada meu amigo ou você não chega tá chegando tá chegando você tá próximo quer que eu transmita a sua a sua a sua chegada dois anos em São Paulo já hein Yuri um descalço muito grande de pneus e tá tentando entender porque isso aconteceu acho que mesmo com a asa dianteira em perfeito estado eu teria chegado em quarto então tem coisa pra entender acho que se os pneus estão desgastando muito o carro não tá bem acertado é algo que a gente vai ter que entender o toque diz que foi um pouco de azar sobre o detrito Max Verstappen portanto falando aqui no cercadinho deu certo deu certo legal Yuri portanto queiroga entrevistando Max Verstappen que chegou na quarta posição agora que defesaça fez o Max mesmo sem o carro totalmente na mão que piloto extraordinário esse Max Verstappen ele conseguiu defender a posição por alguns momentos ali por algumas voltas até não momentos com o Russell que teve paciência também tá o Russell ontem cometeu um erro na classificação causou a bandeira vermelha e poderia por um piloto mais jovem desse entre os que estavam disputando a ponta hoje poder cometer uma falha mas não teve a paciência até poderia ter ultrapassado um pouco antes mas teve a paciência necessária viu o momento que o Verstappen não tava com bom ritmo e conseguiu fazer a ultrapassagem até na hora certa porque tava embolando Sainz e Hamilton tinha acabado de chegar podia embolar todo mundo e acabar sobrando um pouco mas ele passou na hora certa se livrou abriu vantagem e mostrou muita força da Mercedes me surpreendeu mesmo porque a Mercedes tinha mostrado uma melhora no seu rendimento no México a gente vinha falando também que assim como o México Interlagos favorece pra Mercedes um pouco porque as curvas são de baixa velocidade ela não precisa de tanta carga aerodinâmica em curvas de alta que é o que favorece a Ferrari mas que ela ainda teria um problema de velocidade reta e aqui ela não mostrou isso não sei o porquê que apresentou isso vou até voltar nos boxes agora tentar descobrir o porquê mais pressão de turbo o que que eles estão fazendo pra conseguir compensar essa velocidade reta porque eles estão muito bem na reta também mas o que mais surpreendeu com todos os elogios que eu fiz a Mercedes foi o ritmo a última volta do Hamilton é surpreendente ele terminou apenas 4 décimos um pouco menos de meio segundo de Carlos Sainz virando 15 e 1 a gente vai lembrar que no começo da prova com pneus novos o ritmo da ponta era 14 e 5 14 e 6 eles vinham não andando tão longe desse tempo a Mercedes não teve desgaste de pneu em 24 voltas e não estava frio Interlagos estava até um certo calor com a pista mas você lembra o ano passado também o Hamilton que tentou passar o Verstappen e não conseguia até ele construir o momento certo de fazer todo o aprocho de se aproximar e no começo da reta oposta ele deu o bote quando o Verstappen não esperava eles usam isso porque eles não tem a mesma velocidade reta então em vez de tentar outra passagem aqui no S do Senna eles desacomodam o piloto para a linha interna no S do Senna então eles ameaçam olha se você não se fechar eu vou passar por dentro então o cara busca a linha interna ele vai e ameaça aquela ultrapassagem por fora faz com que o piloto à frente tenha que proteger a segunda perna de novo indo para o meio da pista e isso ele acaba dando o pé depois na saída do S do Senna e você entra embalado na reta oposta então essa ultrapassagem da reta oposta ela é construída desde a metade da reta principal fazendo que você desacomode se em algum momento se você não protege a linha interna eu freio por dentro se você não espalhar para o meio da pista na primeira perna eu te ultrapasso por fora então eu vou te desacomodando para passar na reta oposta mas mesmo assim Cacá ainda sempre acompanhava esses movimentos todos e a ultrapassagem era feita no final da reta oposta e o Hamilton foi uma das primeiras vezes que eu vi ele surpreendendo num duelo tão gigante de ultrapassar no começo da reta oposta é, mas aí já tinha um defeito mais de asa de Verstappen enquanto o Russell o Russell só conseguiu lá no finalzinho da reta oposta e tentou 3 ou 4 vezes até conseguir o Hamilton já pegou um Verstappen um pouco mais cambaleado digamos assim e já não brigando por uma vitória para o Verstappen naquele momento ser quarto ou quinto na corrida ou terceiro terceiro ou quarto na corrida não mudava muito ele falou olha, agora deixa eu levar o carro inteiro até o final porque corre o risco de eu ter que parar no box para trocar um bico ou terminar em oitavo ou nono então naquele momento acho que o Verstappen não deu tanta briga quanto ele brigou com o Russell ainda acreditando que poderia sustentar a ponta até o final da corrida diga Alessandra não, e a gente se lembra que nessa corrida do ano passado teve uma tentativa de ultrapassagem do Hamilton que o Verstappen sai para fora da pista espalha e a gente estava num momento muito tenso do campeonato em que os dois acabaram saindo daqui empatados em pontos e com uma sequência de punições e de problemas então de fato ali como o Cacá trouxe ele já vinha ali com uma dificuldade técnica mesmo mas tinha uma dificuldade esportiva também já que todos os olhos estavam ali para eles naquele momento e aí é muito lindo ver com o pessoal da arquibancada e todo mundo que está vendo na televisão e acompanhando a gente pelo rádio ver aquela tentativa de ultrapassagem mas a gente sabe muito bem que não dá para passar ali é simplesmente eu tenho que botar o carro ali para você ser obrigado a defender e isso eu vou te desacomodar na curva seguinte na curva seguinte até eu construir minha ultrapassagem se eu me falar olha, não deu eu vou fazer a curva exatamente atrás dele o S do Sena ele vai tomar a linha ideal e você também não passa na reta oposta você obrigatoriamente tem que desacomodar o piloto no S do Sena e os dois fizeram isso o Remington fazer isso não é surpreendente o Russell fazer isso com menos experiência e menos provas em Interlagos uma curva que por que Interlagos é tão fantástico? não é só o clima não é só o desenho da pista ela tem ao final de sua reta uma curva que te permite ultrapassar por dentro e por fora poucas pistas tem isso e isso faz com que você consiga desenhar a sua ultrapassagem ali ou até na próxima curva causando um incômodo pro piloto da frente então você fica quase metade da volta desde a junção até a freada do lago com possibilidade de ultrapassagem e isso faz com que a temperatura nunca diminua da corrida é mais momentos podendo ultrapassar do que simplesmente comboiando e faz com que Interlagos seja tão maravilhoso sem dúvida Interlagos é uma pista que sempre tá proporcionando aí pelo menos nos últimos anos corridas fantásticas corridas maravilhosas e não poderia ser diferente não foi diferente hoje nessa sprint race e olha aqui eu já vi alguns jornalistas ingleses passando aqui e comentando de que não se lembra de uma sprint race tão disputada como essa que nós vimos hoje aqui Alessandra é verdade porque como a gente falou do ano passado foi uma corrida épica mas principalmente pelo que o Hamilton fez pelo que ele construiu essa a gente teve praticamente uma corrida aberta em termos de disputa pra vitória e do segundo ao quarto colocado então realmente foi um nível de competitividade talvez inédito em sprint race Alô Ico tá curtindo aí Ico Tô curtindo curti demais essa corrida Adnei e concordo com os colegas ingleses foi a melhor sprint race que tivemos até aqui o que o Kaká falou é algo muito importante o formato não funciona em algumas pistas são corridas muito mornas mas Interlagos pelas características da pista tá funcionando muito bem e na expectativa pra essa corrida de amanhã vai ser uma grande história a Mercedes tentando conquistar sua primeira vitória de fato numa corrida principal neste ano e mostrando toda essa evolução que ela vem construindo com trabalho realmente de formiguinha a Mercedes foi evoluindo aos poucos ao longo do ano mas chega ao final da temporada num nível muito próximo da Ferrari muito próxima em pontos também na Ferrari do Mundial de Construtores e podendo conseguindo um resultado amanhã similar ao de hoje diminuir significamente essa distância pra tentar em Abu Dhabi um vice-campeonato que no início do ano ninguém apostaria que a Mercedes conseguiria tamanha distância que ela tinha não só pra Red Bull claro mas também pra Ferrari o time evoluiu bem e tá confirmando isso e pode amanhã ter uma grande resposta pros adversários já até projetando pra próxima temporada É, pois é a gente realmente acompanha a evolução da Mercedes a Ferrari tava na briga aí o Sainz vai ser punido mas também tava no pelotão da frente mas eu ainda tenho uma leitura um pouco diferente eu acho que não foi só a evolução de Mercedes e da Ferrari eu acho que a Red Bull tirou o pé quando ganhou o campeonato tirou o pé e as coisas aí acabaram entrando num eixo de mais equilíbrio a gente falou isso tomando um café ontem depois do treino a gente fez uma resenha lá a gente tava com o Vicara também tomando um cafezinho e falando sobre isso que a percepção é cara, eu garantir meu título vou trabalhar no carro do ano que vem eu já estourei o orçamento do ano anterior não vou repetir esse erro então deixa eu trabalhar no carro do ano que vem deixa eu economizar um pouco nos meus gastos deixa eu economizar um pouco no carro desse ano pra que não aconteça a mesma coisa então a impressão também é essa que a Red Bull deu uma diminuída falou, olha com o que a gente tem dá pra vencer então não vamos não vamos continuar e a Mercedes ela precisava ela precisa ela começou muito longe ela precisava continuar evoluindo porque o grande problema da Ferrari não foi nem o seu carro foi as suas estratégias os seus erros os seus problemas os seus pilotos cometeram erros ao longo do ano teve pistas que eles dominaram na velocidade que eram pra ter ganho com dobradinha e não construíram as vantagens nesses circuitos que favoreciam a Ferrari que deveriam ter feito nos circuitos mais à moda antiga nesses circuitos mais antigos como é a Interlagos eles não foram tão fortes mas em alguns circuitos com muitas curvas em vai e vem com retas longas eles foram muito fortes e não conseguiram construir então concordo contigo total a Red Bull parece que tirou um pouco o pé e a Mercedes evoluiu alcançando a Ferrari e isso embolou as três equipes na ponta é a Red Bull consegue resolver essas questões todas ela só não consegue resolver uma questão que é fazer o Max Verstappen ajudar o Sérgio Pérez a buscar o vice campeonato ó terminou a corrida o Max Verstappen em quarto e o Pérez em quinto e olha que o Pérez falou no rádio várias vezes tô chegando o que que eu faço passo ou não passo a Red Bull não respondeu pra ele e a gente comentou também que seria a primeira oportunidade da Red Bull ter uma dobradinha com o Sérgio Pérez campeão ainda ele é o vice líder pode ser o vice campeão logo atrás do Max Verstappen mas parece não haver realmente muito interesse mas aí também eu fico pensando né Odinei o piloto também que precisa ficar pedindo muita permissão pra equipe às vezes ele se coloca numa condição de precisar ser ajudado e de não ter muita decisão às vezes também tem uma questão de falta de atitude é falta de atitude mas que essa falta de atitude já foi mostrada lá atrás na sala quando assinou o contrato porque continua exatamente aí essa falta de atitude foi o seguinte eu não posso ter atitude porque senão esse contrato não vai ser assinado hoje a gente viu muita atitude de Ocon em cima de Alonso porque Alonso vai embora e a gente viu ali de Stroll com Vettel também porque Vettel vai embora então teve disputa de pilotos da mesma equipe toques próximos mas eram de pilotos que estão de saída da equipe são situações diferentes muito bem meus amigos agora 17 horas e 36 amanhã você está aqui com a gente Cacá opa firme e forte firme e forte porque amanhã promete olha só vou fazer um gargarejo hoje Bruno Vicária está aí tranquilo vai dormir aqui ou você vai descansar em casa? vou dormir aqui encantado com as três primeiras voltas do Kevin Magnussen que merece destaque uma baita largada e segurou bem eu torço para ele você torce para o Kevin Magnussen? viva a Dinamarca largará em oitava amanhã somou um pontinho ainda conseguiu sustentar entre as grandes Norris também passou ele mas entre as grandes ele conseguiu sustentar bastante tempo alô Ico até que enfim conseguimos falar em Ico pois é na expectativa aí para essa corrida de amanhã Diné muita coisa para acontecer nessas 71 voltas e Interlago certamente vai estar fervendo não importa o clima que faça no domingo pode até chover mas pode ficar seco mas a gente vai estar realmente acompanhando essa grande prova esse grande prêmio de São Paulo que promete uma boa disputa para mim vai ser Mercedes contra Max Verstappen e tudo apontando para uma disputa muito emocionante ao longo dessas 71 voltas Odinei é tem tudo para isso mesmo a gente vai estar o dia todo aqui acompanhando a movimentação de Interlagos tudo que está ocorrendo por aqui acontecendo a gente vai levar as informações para você não é isso Alessandra? com certeza Odinei com toda a nossa equipe de reportagem com todo mundo espalhado aqui pelo autódromo no paddock junto à torcida trazendo todas as informações todos os personagens principais os VIPs e Odinei é interessante a gente viu essa festa do Kevin Magnussen tão inesperada ontem e pensar que no começo do ano nem no grid ele estava Kevin Magnussen acabou entrando para o grid da Fórmula 1 nesse ano por conta da guerra da Ucrânia afinal de contas Nikita Mazepin acabou saindo da categoria abriu essa vaga trouxeram o veterano Kevin Magnussen e no final do ano ele acaba conseguindo uma pole absolutamente inesperada mas isso é a Fórmula 1 isso é Interlagos e amanhã eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais histórias incríveis para contar para o nosso ouvinte pela Band News FM sem dúvida 22 graus a temperatura aqui em Interlagos a pista com 33 graus o sol já foi embora as dúvidas continuam aí a temperatura já vai baixando porque Interlagos é assim às vezes acontece das quatro estações do ano no mesmo dia como disse o Bruno Vicária e amanhã nós estaremos de volta aqui com o Marcelo Cruz sossegado vai trazer outra geladeira com cerveja amanhã Marcelo? Marcelo ficou aqui na boa sossegado não trabalhou quase nada está tudo prontinho aí só tomando a cervejinha dele para que o som chegue para você limpo e com muita potência você que está acompanhando a gente aí em todo o Brasil pela Band News FM aqui de Interlagos então estamos colocando um ponto final nessa transmissão e até amanhã com o grande prêmio São Paulo de Fórmula 1 Band News FM acelerando na velocidade do rádio em campo a diferença entre um e um é a velocidade do goleiro já na sua casa o que fará a diferença é a nova geração de TVs teste Smart Filco velocidade de resposta 50% mais rápida imagem 4K Ultra HD som de cinema borda infinita e modelos de até 86 polegadas para você não perder nenhum lance tem coisas que só a Filco faz para você ei você amante de velocidade na Claro você tem o app Fórmula 1 TV Pro com ele você pode assistir em tempo real toda a temporada da Fórmula 1 2022 e ter uma experiência incrível com mais de 20 opções de câmera a bordo assine já por apenas 29 reais por mês e fique por dentro de tudo o que acontece no principal campeonato de automobilismo do mundo você ainda tem a facilidade de pagar o seu plano Fórmula 1 TV Pro junto com a sua fatura claro curtiu? então acelera e aproveite acesse claro.com.br e assine agora Claro você merece o novo o Santander está dando a chance de fazer um teste drive nos principais cartões de crédito do banco experimente de graça com pontos em dobro que anuidade zero por seis meses e agora você vai usar muito o seu cartão tem Black Friday Natal férias material escolar IPVA se não gostar é só cancelar como num teste drive peça e teste seu cartão acesse santander.com.br barra cartões Santander Termina aqui a transmissão da Sprint Race que definiu o grid de largada para o grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1 na Band News FM Oferecimento Novo Renault Kwid Etec 100% elétrico Linha de combustíveis aditivados Ipiranga Rode mais com menos Heineken Zero Zero Confiança Santander Seguro Criança do aluguel para o seu negócio E claro Fórmula 1 É na Claro 5 horas e 42 minutos Rapaz foi emocionante hein acompanhei de perto aqui a Sprint Race foi lindo demais e com certeza amanhã continuará em altíssimo nível claro com ele George Russell largando em primeiro o Lewis Hamilton é o brasileiro agora cidadão honorário brasileiro Lewis Hamilton largando em segundo e o dobradinha da Mercedes e o Carlos Sainz da Ferrari em terceiro Lembrando você sempre que a rádio Band News FM é a rádio oficial do grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1 Corrida que começa às 3 horas da tarde mas você ouvinte começa a acompanhar tudo, 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 tudo direto ali do Autódromo de Interlagos na Zona Sul de São Paulo a partir da 1 hora da tarde transmissão especial claro sempre na voz dele do Odinei Edson eu Bob Furia sigo na sua companhia até às 11 horas da noite agora atualizando os principais destaques do Brasil e do mundo deste sábado dia 12 de novembro de 2022 22 3 2 2 3 Tchau, tchau.